No Brasil existem aproximadamente 28 mil pessoas em situação de rua. Esse número aqui no Ceará chega a 10 mil. E é isso que nós fazemos toda terça-feira, através do projeto Anjos da Madrugada. A gente vai nas praças, nós vamos nos albergues, nos abrigos, nas comunidades, como estamos vendo aqui, para levar para eles esperança, palavra de fé, não só o alimento físico que nós trazemos também, mas mostrar para eles que existe uma solução, mostrar para eles que existe uma saída. E através da fé, eles vão mudar de vida. Nós temos vários relatos de pessoas que, outrora, estavam em situação de rua, hoje já trabalham, hoje já alugaram o seu próprio lugarzinho. Nós temos relatos de pessoas que são até motoboys, já alugaram a moto, já estão trabalhando, saíram das ruas. Então, é muito gratificante para nós fazer parte desse projeto, porque a gente faz com que eles entendam que eles não são excluídos da sociedade. Talvez eles mesmo achem que nem tem solução para a vida deles, mas a gente vem através do projeto mostrar que eles têm condição, sim, de mudar de vida. Música 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 Eu participei desse evento maravilhoso, eu estava passando por muitos problemas, e saí daqui aliviada e com uma direção. Eu estou leve e abençoada. Eu agradeço muito por esse evento que aconteceu hoje. Música